É paradoxal como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a situação era muito melhor. Só 10% das vítimas ou menos eram civis. Agora, na Síria, está uma situação onde não só as pessoas podem ser o que os expertos de guerra chamam de dano colateral, mas onde elas são alvos. E por isso que a campanha deste ano se chama Não é Alvo, Not a Target. Então, a mensagem para a sua letude é que uma vida humana, seja na Ucrânia, na Síria, conta igual. Então, é fundamental respeitar a santidade da vida humana e, nesse contexto, é importante não esclarecer aquelas crises.